E há menos de uma semana para o Dia das Crianças, os comerciantes apostam em promoções para ampliar as vendas. Em Presidente Prudente tem loja com descontos que chegam a 70%. Bom para os pais, que afinal, nesta época do ano, estão com dinheiro curto, afinal a criançada não abre mão dos brinquedos. O Miguel quer ser engenheiro químico, por isso mesmo, esse daí é um dos brinquedos que ele mais gosta. Mas nesse ano, o presente que ele pediu para o Dia das Crianças foi bem diferente. Eu quero ganhar a cartinha Pokémon. A mãe Daniela já está se preparando, afinal, tem o presente do Miguel e da pequena Manu. Eles são muito exigentes na hora de pedir o brinquedo. Todos eles são, né? Todas as crianças são. Mas a gente conversa, a gente negocia e vê o que dá para fazer, para deixar eles contentes e deixar a gente contente também, né? Essa época do ano requer mesmo o planejamento. Até para as lojas de brinquedos, que já começam a ter mais movimento. Nessa, no centro de Presidente Prudente, a expectativa de vendas é 10% maior no comparativo com o mesmo período do ano passado. E agora, para os últimos dias, com certeza, aumenta muito mais o movimento. No Dia das Crianças, os pais, a opção é um produto mais em conta e deixando o de valor maior para o Natal. Entre tantas opções, difícil é escolher o presente ideal. Dá, vai ficar perdido muita coisa, né? A gente tem que ir pelo preço e o que vai agradar. Muitos pais, quando entram numa loja assim, só pensam em economizar. Mas olha, vou falar uma verdade. Em pouco tempo aqui dentro, a maioria até se esquece disso. Num lugar como esse, a vontade que dá é levar tudo para casa. Tem brinquedo que faz a alegria da criançada e tem aqueles que até os adultos se rendem. Revolucionário. 3D. Parece que você está participando, né? A gente volta a ser criança. É bacana, bem legal. O óculos para assistir conteúdo 3D direto do celular custa, em média, R$ 150. E por falar em preço, para facilitar a vida dos pais, a empresária fez até um mega saudão. Os descontos variam entre 40% e 70%. Nós já organizamos estoque, a gente já fez um planejamento, já tudo muito organizado. A gente tem estoque para atender todos. Mesmo com todo esse aumento das vendas do mega saudão, a gente está preparado para atender todos. Estímulo no preço ajuda e a criançada agradece. O que você escolheu aí, Tomá? Dinossauro. A gente deixa de fazer outras coisas, mas o presente dos netos é importante, né? Tem que ter. Tem que ter.